Ui, 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 ui An, 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 an Oi, an, an, an An, 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 an An, 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 an Oi, an, an Tá, tá, aquecimento Bota as duas mão no chão Ela empina o bundão Eu dou catuca Vai ser doze, dombe, ser grande Vai bolé, vai bolé, fica de quatro 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 Tá, tá, aquecimento, tá, aquecimento Aquecimento, bota as duas mãos no chão Ela empina o bundão Eu dou catucado, 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 catucado Vai ser doze, dombe, ser grande Vai bolé, vai bolé, fica de quatro 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 Obrigado.